Bom dia, Minas Gerais, Belo Horizonte. Bom dia. Bom dia. Nós somos da segunda turma do Cleiton's Book. Vocês acabaram de ver a primeira aqui logo antes da gente. A gente é bem mais turma do fundão. A gente não organizou assim exatamente a apresentação. É verdade, é verdade. Mas a gente está aqui para conversar um pouquinho, enfim, falar um pouco dos nossos projetos, nos apresentar e tudo mais. Fazer umas performances, artísticas. Só para gerar polêmica. Receitas ao vivo, o que mais? É tudo isso. Então, começar, né? Começar com a sua imagem que está aí, Vivi. Está pela moça, né, do palco? O seu vídeo está ligando? Não, dá para o vídeo. Ah, dá, dá. Tá bom. A gente não tem retorno. Não, mas tem que falar... A hora que é retorno. Tem que falar mais aqui, aí. Gente, tudo bem? Essa é a Vivi, essa moça aqui. Eu tenho um canal no YouTube sobre arte. Gente, eu achei que ia ser fácil falar sobre arte no YouTube. Não, está sendo tão fácil. Ultimamente. Mentira, está sendo. Quer dizer, não, estou sendo bem xingada. Mas, eu comecei o canal há dois anos, que eu trabalhava com produção cultural. E produção, não sei se alguém trabalha com produção aqui, é um dia a dia bem mais objetivo, assim, uma coisa bem corrida. E eu tinha... Eu ficava angustiada com isso. Eu tinha vontade de estudar e, sei lá, usar a minha cabeça de uma outra maneira. E aí, só que eu não tinha dinheiro para pagar um curso de artes, mais um curso. E aí, eu falei, quer saber, eu vou arrumar um projeto que me faça estudar e que me faça me envolver e criar de alguma maneira. E aí, eu comecei a fazer uns vídeos no YouTube para falar sobre arte. Tudo muito hobby, assim. Eu chegava em casa à noite e gravava uns vídeos. E, sei lá, eu ia ficando muito feliz. Aí, foi passando um ano, passou um ano, eu estava muito feliz de fazer um videozinho para falar de arte. E aí, de repente, a minha vida tinha muito mais sentido, muito mais significado para mim, para a minha alma, porque eu fazia aqueles vídeos e porque eu fui encontrando pessoas que queriam conversar comigo sobre arte e dividir aquelas tentativas de significado para a vida. Aí, o que eu fiz? Eu juntei um dinheirinho e eu saí do meu trabalho. Louca. E aí, eu senti que se eu for... Primeiro que tinha uma questão muito subjetiva minha, assim, de existência, que para mim estava fazendo muito sentido fazer aqueles vídeos e conversar com aquelas pessoas e com vocês, aliás, né? As pessoas que é bom, que a pessoa viveu bem realidade. E eu achei que se eu focasse a minha atenção ali, focasse a minha energia, era mais uma chance daquilo se tornar o meu dia a dia mesmo e o meu trabalho. E meio que foi se desenrolando desse jeito, assim. Em julho desse ano, a gente foi selecionada para o segundo Creators Boost, são quatro canais. Tem um canal faltando que a Alexandra quebrou a perna, está engessada em casa, não pode vir. E aí, a gente foi, começou no Boost, o Boost é tipo um workshop, assim, a gente... É um programa de aceleração. É, um programa de aceleração. Então, a gente aprende com todas as pessoas da indústria. Vem gente do YouTube, do Facebook, do Instagram, do Twitter, pessoas do mercado, ensinar para a gente, como é que a gente transforma a nossa paixão, né? Porque muitas vezes é um hobby que tem que se transformar num trabalho e tem que pagar suas contas. Como a gente cria essa nova persona empresária. E, para mim, a minha maior descoberta, no final das contas, do Boost foi essa persona empreendedora. Essa pessoa que tem que, a partir do conteúdo que eu faço e que eu amo, gerar negócio, conversar com marca, criar possibilidade, criar maneiras de eu conseguir bancar a minha atividade, enfim, com projetos. O que mais que eu posso falar? Ah, é, né? Eu sempre esqueço de falar disso, né? É, é legal. Eu fiz um crowdfunding, é super difícil de fazer crowdfunding, eu estava bastante nervosa para fazer isso. Eu me juntei junto de um professor de História da Arte, nessas tentativas de encontrar a maneira de eu me, de eu subsistir, de eu sobreviver com o canal. Uma das coisas do Boost também, um dos aprendizados. Aí eu fiz esse crowdfunding para um curso de arte, junto desse professor, que é um professor super renomado de São Paulo e o curso dele em São Paulo é bem caro. E aí a gente conseguiu, eu tinha que juntar um mínimo de pessoas para conseguir produzir, porque, enfim, pagar a galera câmera, edição, pagar ele. E aí rolou, foi incrível. A gente passou até mais a meta, a meta era 20 mil reais, a gente conseguiu 30 mil reais. E aí eu estou produzindo esse curso agora, estou na ralação. Então, isso já foi super legal, assim, porque, na verdade, você entendeu o seu poder de engajar as pessoas também num negócio que você acredita, né? E de criar uma oportunidade a partir disso, enfim. E é isso. Estamos aí nessa jornada. Assista os vídeos, né? É, por favor, se vocês não são inscritos, é Vivi, eu vi o meu canal. Vídeo segunda, quinta e sexta, eu tenho que gravar um vídeo correndo para amanhã, inclusive. Por favor. Então é isso. Vou gravar aqui, vou gravar aqui, Vivi. É, vou gravar. Qual é a próxima imagem? Que é a próxima? Sorteia. Podendo! Podendo, roda. Oi, oi, olha, né? Gente. Olha aí. Ah, garoto. Gente mesmo. Gente, é sempre o... Mas é porque é o que ganhou, né? E aí? Isso aí. Bom. Bom, gente, vamos lá. Bom, bom. É, então, nós somos... Bom dia. Bom dia, nós somos a PicoConvent. Isso. Ele é o Robson Bravo. Olá. Bolivalente e garoto das câmeras. Isso. E eu sou o Luiz Iaçuda. Eu sou o apresentador dos programas que a gente tem no ar, que é o Coisas da Rua. E o... 1101, o Luiz Iaçuda, né? A gente dá dicas hoje ainda... É, o Coisas da Rua é bastante focado ainda em comida. Sim. 1101 é focado em dicas de São Paulo, pra quem não conhece também a cidade. Isso inclui boa parte da população que mora lá, tá? Sim, é, uma grande parte, inclusive. Uma grande parte. Então, assim, a nossa ideia é oferecer dicas pra que as pessoas explorem a cidade através da... e conheçam a cidade e a cultura dela através da comida, através dos pequenos negócios, através da história por trás de... É, dos lugares. Dos comerciantes, de lugares... De mobilidade rural mesmo. É uma questão que a gente sempre acaba abordando. Enfim, a nossa ideia é oferecer pras pessoas dicas pra que elas usem melhor a cidade delas, né? Sim. A gente tá conversando pro São Paulo porque a gente mora lá, mas acho que a ideia é levar isso pro Brasil e pro mundo. Ah, isso desde o começo, né? Isso também, é claro. A gente, quando a gente foi uma... começou, assim, o primeiro projeto do canal, que foi Coisas da Rua, que é uma série só sobre comida, a gente já pensou, ok, se isso der certo, eventualmente a gente consegue levar fora de São Paulo, só pro Rio. A gente tem muito amigo no Rio e o pessoal já fala, pô, vem fazer aqui, porque tem lugar tal, não sei aonde, que é muito bom. Belo Horizonte. Belo Horizonte também. Belo Horizonte, com certeza. A gente descobriu ontem o pastel de Angu, muito bom. Pastel de Angu, foi da hora. É, bom pra caramba. Grande, grande momento. E lá, as cachaças daqui são as finas de São Paulo. É. A gente tem sempre... Lá, lá, tem uns bares lá que tem sempre um bom estoque de cachaças de Januária, tá tudo, tá tudo em ordem lá. Aí a gente vem aqui e só realmente consegue os mesmos rótulos, só que a preço muito mais competitivo. Ah, pra caramba, não vem pra bem mais, né? É isso aí. E eu acho que é importante falar sobre essa questão de produção de conteúdo, que a gente tá uma cota nisso, assim. Eu, particularmente, tô há bastante tempo fazendo isso. Eu sou da primeira geração de criadores de conteúdo na internet, até pra idade. Quando nasceu o blog no Brasil, a gente tava nessa. Quando era tudo mato. Quando era tudo mato. Quando as redes sociais começaram, né, de fato a surgir, eu já tava trabalhando na área e foi uma área que tava engateando, a área de mídias sociais, né? Então, assim, primeiras contas no Twitter, no Facebook, a gente tava lá. O Twitter era de madeira ainda. Era de madeira. Isso. Eu não lembro, né? Isso, isso. Tinha que apertar. É, tá complicado. E, assim, desde 2001, produzindo conteúdo pra webs, desde 2009, produzindo conteúdo num dos maiores sites de criatividade aqui do Brasil, que é o B9. Lá a gente produz, conversou fazendo artigo, aí foi pra vídeos, não deu muito certo com vídeo, a gente ia ficar só em artigo, de repente, a gente se descobriu no podcast e hoje, e hoje estamos lá, a família tem 10 podcasts. 10, isso. Dizem que tá pra aumentar aí, hein? Viu falar, mas tá com 10. Então, são 10 podcasts que significa que a gente coloca semanalmente no ar mais de 10 horas de conteúdo novo, original, ralação. Cada um com a sua vertente ali. Cada um com a sua vertente. É, e isso, assim, deu muita bagagem quando a gente decidiu voltar pro vídeo. Aí, quando o Pickle Clinic, com uma iniciativa Mide, o Robson e com a Jéssica, que não está aqui com a gente, mas está chegando de avião. Sim. A gente, era muito, assim, a gente queria experimentar essa mídia, porque hoje em dia o vídeo parece conversar melhor com as pessoas do que outras mídias. O podcast, a gente tem uma experiência fantástica. É uma das mídias que a gente tem, assim, dá pra falar, o engajamento do usuário é gigantesco. As pessoas que param a gente na rua, que se relacionam com aquilo. Veja bem, uma vez por semana a pessoa fica, de uma a duas horas com você falando no ouvido dela o tempo inteiro. Então, é uma coisa muito mais íntima do que um vídeo. Sim. Só que não dá dinheiro. É, só que a gente faz, assim. E aí, eu acho que a grande questão pra todo mundo é, a gente faz isso há muito tempo, mas todos os ganhos que eu tive de dinheiro, mesmo cliente, né, de pagar boleto, são indiretos. Então, geralmente, ah, você é o Luiz Iaçuda lá do Benó, você é o Luiz Iaçuda do Mupoca. Beleza, eu tenho um projeto pra você, mas não tem nada a ver com o teu conteúdo. Eu quero, tipo, sua categoria. É, comigo foi mais ou menos isso também, porque eu trabalho na área com produção audiovisual, tanto podcast quanto vídeo, tem 10 anos já, eu trabalho isso desde 2007. Foi mais ou menos nessa que eu conheci o Iaçuda, porque eu edito um dos podcasts, hoje mais de um, né, mas na época eu editava um dos podcasts do Benó, que é o Mupoca, onde a gente começou a trabalhar junto, eu fazia arte, faço arte ainda e edito. E disso a gente comprou, onde ele começou, pô, fazendo negócio de vídeo, é, daí foi desenrolando, mas é menos ou menos isso, assim, tipo, eu sempre fazia trabalho pra cliente, eu fazia trabalho pra produtora de TV, eu fazia trabalho pra agência de publicidade e nunca coisas autorais, nunca coisas com a nossa identidade, com o conteúdo que a gente gostaria de consumir e passar pras pessoas. Isso. E a gente tem, acho que a gente tem o lance do vamos aí, sabe, é, 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 guerrilha é total, a gente se juntou, a gente se juntou, vamos fazer, vamos. E aí, em duas semanas a gente levantou cinco episódios, foi, assim, muita loucura, foi muito varras, era um intervalo que eu tava fazendo, uma viagem, não, entre uma viagem de negócios e uma viagem de férias, as duas iam ser longas, a gente tinha duas semanas e só pra ver, Robson, é agora ou nunca, vai. A gente levantou logo cinco episódios, a gente, sabe, teve um dia que a gente gravou três, a gente levantou muitos quilos também, porque a gente confiou pra caramba. E, é, foi difícil. E aí, é, mas eu acho que, e aí, com dois por toda essa bagagem, a gente foi, chegou no boost, né, no conhecimento do boost. É, da equipe do boost, dos quatro canais, a gente é meio que o menor, assim, com menos tempo, porque a gente foi chamado pro boost com dez episódios só, dez vídeos, a gente fechou uma temporada de dez episódios, né, do Coisa da Rua, que é a primeira série que a gente lançou, sei lá, na época a gente devia ter dois meses publicando vídeo e, sei lá, três mil inscritos. É, sim. Não que eu esteja muito mais que isso, mas, tipo, é bem pequeno, assim, tipo, a coisa do, ressaltava meio que a coisa do boost não é necessariamente só canais já gigantes, é, sim, sim. É mais uma coisa de, talvez, potencial, falar com o anunciante. É, sim. Não, e mesmo, o que eu ia falar, é, mesmo com tudo em estivado, produzindo conteúdo há tanto tempo e tudo mais, é, a dificuldade de transformar, ah, só produzir conteúdo e, mas transformá-lo em negócio, acho que vale pra todo mundo, é uma conta que... É, eu acho que é bem de dificuldade. É isso, é, como que você, como é que você chega no, no cara que, tipo assim, eu quero, moço, eu quero o seu dinheiro e o moço quer dar o dinheiro dele pra alguém, como é que você chega nessa galera, nessa approach? Não, e, assim, isso é uma, é uma pergunta que a gente não tem uma resposta definitiva já há muito tempo, assim, mesmo com o B9, a gente faz dificuldades perto, é, com os podcasts, explicar pro mercado o que é podcast, meu Deus. Explica pra sua mãe o que é podcast. Ah, não, já, não, é que pra minha mãe, pelo menos é, é como se fosse o programa do Elip Correia, só que na internet. É, ei, gente, ei, gente, olha aí, tá bom, e aí, é, e aí agora com vídeo é um pouco mais fácil de explicar pro anunciante, mas ainda assim, você tem uma pulverização, você tem um trilhão de canais, todos muito competentes, então, é, transformar em negócio é um, é um grande desafio, é uma coisa que eu tinha que responder a mim mesmo, então eu falei, né, as pessoas me perguntavam, pô, você, 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 você vê lá com a internet, você tá fazendo aqui no Boost, com o Moçado, ele tá aí fazendo vídeo a dois anos, pô, aí eu, não, pô, eu tô aqui pra aprender, porque todo mundo tem alguma coisa pra aprender, eu acho que foi valoroso demais, e muita luta das coisas que a gente ouviu lá. Ah, deixa eu comer um microfone pra ver aqui. Ah, uma toninha, gente. É, eu acho que a própria coisa do, quando a gente entrou no Boost, não era Pickle Content, a gente entrou no Boost como Moçado, que é o podcast da onde a gente fazia os trabalhos. Foi meio que, uns vídeos a gente começou a lançar em cima disso, a gente falou, cara, mas isso tá muito confuso. Tava confuso até, tipo, pra gente, pra amigos, quanto mais pra anunciante, sabe? Aí, meio que em decorrência até da coisa do Boost, a gente teve mentorias e tal, o pessoal falou, ó, tenta focar, descubra no que vocês são, a gente criou uma marca e tal. E a gente, aí, isso tá aí em trabalho, mas o mais importante do, é isso que eu falo pra todo mundo, eu só falo pra estudante de mobilidade primeironista, falo pra gente, pra quem fala, ah, vou começar a produzir meu conteúdo aí, falo pra quem já tá produzindo a uma cota aí. É, o importante é, faz, depois ajusta, sabe? Vai fazendo, vai tomar no ar, vai testando, quando você tiver saúde pra isso, vai fazendo. Claro que tem projetos que nem a gente que tá com Coisa da Rua, a gente tem um orçamento grande de fazer, é pagar conta de restaurante, deslocamento, três pessoas, equipamento, edição, porque pra ficar, ficou legal, né? A primeira temporada é bonita de ver, só que custou. Então, tipo, claro, também façam de acordo com, né, budget, o preferível é você usar aquele modelo youtuber clássico, que é câmera única e, porque é mais barato, de fato, dá pra você produzir dez vídeos muito rápido. A gente tem que fazer, tem que passar pelo Boost pra descobrir isso, né? E agora a gente tem um modelo, que hoje no 01, ele é o modelo mais rápido da gente produzir, mas que a gente consegue ficar colocando vídeo toda hora. É, a gente consegue lançar vídeo toda semana, porque é uma coisa que o anunciante vê é métrica. E YouTube, a métrica principal do YouTube é frequência, você tem que ter que lançar um vídeo, pelo menos um, toda semana. Isso aí. Bom, valeu demais, né? Valeu muito. Valeu assim, uhuuu! Por favor, próxima imagem aqui. Oi, gente, eu sou o Beto Pego, mas sou conhecido também como Betino Polaroid. Apesar da nossa Madonna, hoje em seu Iaçu, da Drag Queen, sou eu. Bom, nós, eu e o Marco, estamos aqui representando o Drags, que surgiu, na verdade, em 2014, com a ideia de ser uma websérie de dez episódios sobre dez drag queens, de uma nova geração de drag queens que estava nascendo no Rio de Janeiro. E, pra viabilizar isso, foi feito um crowdfunding. O crowdfunding foi um sucesso, tanto pela divulgação nas redes sociais, quanto nos rolezinhos drags que a gente fez pela cidade, dando drag queens, andando no shopping, pra divulgar. Enfim, no momento em que a gente, sei lá, o Repose Drag Race ainda era uma busca muito obscura no Netflix, e o Pablo Vittar ainda estava fazendo os primeiros videozinhos dela aí pra internet, ainda não tinha sido descoberto. Então, era bem novo ainda, né? E foi um sucesso. Começou a sair na mídia, e eu acho que isso favoreceu também, logo em seguida, o projeto ser aprovado no edital da Rio Filme e conseguir um patrocínio da Prefeitura. Então, o sonho de fazer uma websérie de dez episódios acabou se transformando, com esse financiamento, numa série de 54 episódios, com 13 drag queens, várias queens convidadas. O que era pra ser só uma série documental virou uma série com vários tipos de episódios diferentes, episódios de performance, tutorial de maquiagem, e assim se formou, de fato, um canal de YouTube. E nesse ponto, com essa série toda produzida e saindo no canal com dois, três vídeos semanais, com marca, identidade visual, se formou esse canal, né? Mas o que aconteceu depois é que esse dinheiro da Rio Filme acabou, né? E a gente tinha um canal lá que a gente continuou alimentando e produzindo sem ter essa entrada, só investindo pra manter ele vivo. Diversificou o conteúdo, criando programas. Então, cada queen tinha o seu programa. Uma tinha um vlog, a outra tinha um programa de entrevista, outro um programa sobre moda. Até porque, ao longo desse tempo, os personagens ficaram, se desenvolveram também. Então, você tinha a drag fashion, a drag do povo, a drag fitness, a drag artista contemporânea. E cada uma delas pedia uma linguagem, um formato diferente pro canal. E foi isso que a gente foi tentando fazer. E conseguindo, eventualmente, alguns apoios de marca, jabás, né? Aquela coisa, a MAC te dá um kit de maquiagem e você fala do batom da MAC. Mas batom da MAC não paga conta, muito menos editor, câmera, luz, microfone. Não, assina o cheque. Pois é. Pois é, assinar o cheque com batom, de repente, né? Mas ainda assim... Depois, a gente conseguiu dar um passinho além. Algumas tags do canal conseguiram contratos como influenciadoras digitais, né? A gente tem a Alma Negrô, tem um contrato com a Avon e a Aretha Sadik com a Natura. Mas isso é ótimo pra elas e pro canal, é ótimo. Mas ainda não paga o canal. Assim, é uma... É legal... A conta vai pra Aretha e pra Alma, né? Então, assim, o canal continuava não sendo sustentável. É... E... Só que a gente queria... A gente não queria largar o urso. A gente queria o canal vivo, continuou fazendo e... E surgiu finalmente com o Boost, né? Sendo selecionados pro Boost, foi onde a gente teve... Onde algumas ideias foram se iluminando, né? E pra gente, eu e o Marco, a gente entrou no canal, na verdade, em 2016, né? O canal começou em 2014 e a gente só entrou em 2016. Então, a gente também tava chegando no canal com novas ideias e pensando justamente nisso, como monetizar, como tornar sustentável, é... Como crescer em qualidade pra ser mais atrativo pras marcas e... Mas sem uma... É... O Boost, na verdade, foi tanto um aval pras nossas ideias, bem a gente chegar lá. Não, a gente chegou... A gente começou com essas... A gente tem essas novas ideias aqui. Isso... Isso... Isso cola... Foi assim, tá um... Uma... Isso de magueira... Tem mais água, produção? Tá chegando. Desculpa, gente. Secou. E... Mas foi também um processo que abriu muito a nossa cabeça e fez a gente ver que a gente... A gente não era só um produtor de conteúdo pra internet. A gente já tinha um histórico, porque, desde o início, a gente produz festa, performance, ações na rua, ocupando espaços públicos. Então, a gente já tem um histórico, desde o início do canal, de estar também offline. Também não... É... As pessoas querem conhecer as drags. As pessoas querem ver as drags se apresentarem. Então, a gente... A gente tem esse contato direto com o público e tem esse retorno não só nos comentários do canal, mas no tete-a-tete... Isso é desastrada, gente. Fez a gente perceber quantas pessoas se inspiravam com a nossa proposta, porque o que era uma ideia de fazer um documentário virou, na verdade, um convite às pessoas a se montarem com a gente, a serem quem elas são, a se libertarem, assumirem as suas diferentes identidades de gênero, sexualidades, encontraram um lugar seguro, tanto nos nossos eventos, quanto no nosso canal, pra tirar dúvidas, encontrar apoio... E isso foi se tornando cada vez mais importante pra gente acolher o público também, né? E uma coisa que a gente desenvolveu no Boost, que funcionou pra gente, tanto como negócio, como... Como pra atender essa... Enfim, pra assumir essa responsabilidade social, foi a ideia de começar a fazer consultorias, debates, palestras e falar sobre sexualidade, gênero, diversidade, porque a marca que for apoiar a gente é uma marca que vai estar ligada, que é em apoiar a diversidade e perceber que a diversidade é um mercado crescente e vivo, não é à toa que a Paula Vittar quebra a internet toda vez... Eu ia fazer uma piada que eu acho que não vai ser muito bonita, mas toda vez que ela faz qualquer coisa... E ela é maravilhosa, incrível, enfim, nossa amiga aí, já fez participações no canal... E a gente vê como a arte drag, tão em evidência agora, é o momento da gente investir, mas sem esquecer a responsabilidade social de informar e acolher esse público. E aí o Marco vai falar um pouquinho também sobre o Marco como psicólogo e cientista social. Ele é nosso pensador nesse sentido de desenvolver, além de ser roteirista dos nossos programas e tal, passar a palavra. Olá pessoal, tudo bom? A Betina e o Beto não deixaram muito para eu falar, então eu vou fazer só alguns complementos. Primeiro que dizer que o Drags é um pouco do resultado do que a gente quer ver no mundo, né? A gente quer ver algumas mudanças no mundo. Nós, as pessoas que fazemos parte e que hoje em dia fazemos o Drags. Então a gente quer ver um mundo mais igual, um mundo que lida com a diversidade de uma forma muito mais aberta, com menos violência. E que as pessoas possam falar das suas dificuldades, enfim, para existir. A gente não está falando só de drag para drags, né? Essa não é a ideia. O Drags é um convite, né? É um convite a gente olhar essa vestimenta que... Não a vestimenta, não a roupa, mas a armadura que a gente usa para lidar com o outro durante, enfim, ao longo da nossa vida. Bom, como o Beto falou, a gente começa na rua, né? O Drags é um movimento. E aí ele se transforma num canal e ele começa a entrar em uma série de... Em contato com uma série de questões, porque as pessoas começam a mandar para a gente também perguntas e dizendo, olha, eu preciso de ajuda. E pessoas do interior do Piauí entram em contato com a gente e falam, olha, preciso que você me ajude a resolver isso, mas como é que eu vou ajudar essa pessoa se eu não estou lá no interior do Piauí, se eu não estou... Eu estou usando o exemplo do Piauí porque realmente tem uma história do Piauí, mas poderia ser em qualquer lugar. E aí eu não tenho como ajudar essas pessoas porque eu só tenho contato via internet com essa pessoa. Eu não sei qual é a realidade dela, eu não sei o que ela está vivendo ali. Então a gente começa a pensar, pô gente, a gente está fazendo uma coisa que tem muita responsabilidade aqui. Então a gente precisa pensar como é que a gente vai fazer isso. Qual vai ser a linguagem que a gente vai usar no canal, para quem a gente está falando no canal. E isso tudo, o Boost ajudou bastante. Eu não estive lá, mas o que a gente, o que a equipe que esteve lá trouxe para a gente no Rio, depois foi, a gente precisa pensar sobre a nossa identidade, a gente precisa tentar entender quem a gente é, para a gente poder pensar exatamente o que a gente pode fazer. E aí, como eu falei no início, o Drags começa na rua, com os rolezinhos de drag... Ele começa na rua, ele vai para a internet e a nossa ideia agora, o que a gente vem desenvolvendo, é voltar para a rua, mas não para... Ah, isso aqui é só para eu voltar de cara limpa, já que eu estou de cara limpa, só para vocês... Pode para isso, pode para isso. A gente sente vontade de fazer esse diálogo na internet, mas também para além da internet, usando a internet como espaço de maior visibilidade, para a gente chegar nessas pessoas de outras localidades, mas também para transformar no negócio, o negócio do bem. Um negócio em que a gente possa fazer consultorias para, por exemplo, empresas, ou para escolas, ou para instituições, outras ONGs. A gente tem uma experiência anterior de trabalho no setor social, no trabalho com ONGs, com a discussão sobre gênero e sexualidade. Então, a gente também está trazendo isso para dentro do canal e usando a ideia do entretenimento como uma forma interessante de atrair a atenção de um tema que hoje em dia é tão difícil de se falar no Brasil, que é de gênero e sexualidade. A gente sabe como tem sido bastante difícil. Bom, o pessoal está aqui acelerando. Não, estamos não, estamos não. A gente tem... Vai ter adicionais? Ah, mas vamos direto então, porque aí a gente consegue fazer mais perguntas da galera, porque a gente falou demais hoje. É isso, isso. Não, é isso. Então, eu vou finalizar agora e se vocês tiverem mais alguma dúvida, enfim, alguma coisa que não tenha ficado claro do que a gente falou, a gente queria ouvir de vocês. É, só para não ficar chato, não ter uma drag aqui para apresentar para vocês uma fotinho da minha ameaça, já que eu estou de cara ali. Então, é a pena abrir. Não, vamos abrir, é porque assim, a gente fala demais, a gente é meio verborrático, e às vezes vocês têm alguma dúvida, sei lá, específica, ou até quiserem colocar alguma coisa de experiência de vocês, porque aqui é grande, né, colaboração, não, não é uma... Ninguém tem razão aqui. Tem, acho que tem, a personalização tem ali, ó. Ah, tem lá. Oi. Olá, bom dia. Bom dia. Eu queria saber de vocês como que depois que rolou, que vocês foram selecionados, se vocês têm uma resposta de qual que é o critério que chegou até vocês. Vocês têm essa resposta, esse feedback? Não. Ou vocês têm essa... Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Assim, eles deixaram... Eles explicaram quais foram alguns dos critérios que eles levaram em conta. É, mas claro que não foi uma escolha de uma pessoa, mas de uma banca, de acordo com... É, meio que... Diversos interesses, né? Isso. Meio que tiveram, se eu não me engano, foram... Não sei se mais de 300 ou mais de 400 projetos inscritos. É. É, e aí foram meio que tendo etapas eliminatórias até sobrarem acho que 10, se eu não me engano. Que é os que estavam na postagem do site lá e aí rolou meio que uma banca dos anunciantes mesmo do pessoal que investiu no evento pra escolher os projetos que iam ser escolhidos. Isso. Eles deixaram claro que eram projetos que precisavam de ajuda. Sim. Mas que tinham potencial comercial. Sim. É... Tinham projetos que já estavam mais maduros até do que muitos, por exemplo, o nosso. Sim. Só que tinham menos viabilidade comercial. E tinham projetos que tinham muita viabilidade comercial, mas já não precisavam de ajuda. Eles já estavam decolando. É. Então... Teve uma... Teve um pouco da mescla disso tudo e aí foram escolhidos os nossos quatro. Sim. Oi gente, tudo bem? Muito obrigada pela apresentação. A minha pergunta vai ficar direto se ela vai previvir e progresse. É porque acho que os dois, os dois canais, eles são... Eles estão muito assim... Num miolo de assuntos muito... Que estão muito polêmicos. Igual você estava falando agora no final da sua fala. Eu imagino que vocês devem ter recebido muito ataque desde o começo, né? Desde que começou a ficar conhecido assim. E a Vivi agora começaram, né? Então a gente tem questões de gênero e questão da arte agora que está começando o pessoal a pegar no pé, né? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Só uma coisa antes. Não, só uma coisa antes. É que vale lembrar também que a Alexandra não está aqui. Mas ela também... A Alexandra é o canal de vocês? Não, não. É o canal dela. Ela fala da Alexandrismo. Ela fala sobre aceitação... Ah! Nossa! Com certeza! Então ela também... Deve ter levado o Pedrado antes do começo, né? Igual vocês. Aí a Vivi agora tem essa questão dos museus, agora das exposições, no Days, etc. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa dificuldade. A gente tem uma coisa surpreendente. Muito surpreendente. A gente tem pouquíssimo reitor. A gente nunca sofreu nenhum ataque em massa. Nunca! A gente tem um ou outro bolsominion assim, sabe? Comentando ali e que desaparece depois, sabe? Mas quer falar? Eu queria... Não. Eu só queria complementar um pouco, trazendo um... É... Isso é surpreendente. A gente não tem... Não tem esse tipo de ataque. Mas o que eu acho que é interessante... A gente está vivendo num momento muito chato, né? A gente não está conseguindo abrir espaço para dialogar com as pessoas. Eu acho que... O que falta... Eu sei que tem um monte de gente recebendo ataque. Eu sei que é coisa séria. Que precisa ser tratado algumas vezes como caso de polícia mesmo. Em outros, a gente precisa abrir um debate mais amplo. É... Social. Né? Na nossa... Enfim, a gente precisa conseguir conversar. E essa questão, porque... Parece que são mundos que não dialogam, sabe? Parece que você tem um religioso que não consegue... É... Comunicar com uma pessoa que é homossexual. Eu sou um exemplo. A minha mãe é evangélica. E eu sou gay. Sabe? E eu não vou me comunicar com a minha mãe? Eu consigo me comunicar. Não tenho que convencer a minha mãe de nada. O que a gente tem pensado é como criar esses pontos de contato. Como é que eu consigo dialogar com essas pessoas? Porque como discordar delas e como brigar, a gente já aprendeu. A gente já sabe. Agora, como é que a gente faz? Quais são os espaços de contato que a gente pode encontrar para poder buscar? Porque é isso que está faltando. O criativo vai ser conseguir ir para esse caminho. E não o contrário. Eu, inclusive, por conta dessas ondas recentes, assim, de ódio à arte. Eu tenho sofrido... Assim, era uma comunidade muito restrita, reservada. Meus amigos eram uma coisa muito fofa. De repente, eu fui invadida por um ódio fenomenal. Uma agressividade, uma violência que eu nunca imaginei na minha vida. Eu, inclusive, não me posiciono muito sobre esses assuntos. Eu fico meio na minha porque... Primeiro, porque eu não sei como é a melhor maneira de eu me posicionar. Segundo, que é isso. Eu acho que se eu gritar de volta... Algumas pessoas até me criticam. Tipo, ah, você está muito mansa. A gente está sendo censurado. Isso é muito sério o que está acontecendo. Eu sei que é sério, mas... Eu acho que, de repente, eu gritando de volta, eu não vou estabelecer se... Eu não vou conseguir juntar essas pessoas a mim. Enfim, é muito complicado. Mas é muito chato. É muito chato. E os primeiros xingos que eu tomei, eu fiquei mal. Aí, eu fui me acostumando. E se acostumar com violência também é horrível. Não é uma coisa legal. E, assim... Recentemente, até eu recebi uma ameaça. Então, tipo... Não... Cara... Oi! Não dá. Mas, de qualquer maneira, eu continuo acreditando na humanidade. E eu acho que é isso. Tentar encontrar ganchos para que as pessoas venham para essa conversa. Ou... E não é... Enfim... Sei lá. Não tem um estereótipo específico. Se bem que eu sou muito xingada por homem, as manas que me xingam... Eu vou lá olhar o perfil. Eu falo... Pô... Vamos na sororidade um pouquinho, né? Vamos... Deixa eu olhar você aqui. Os caras que me xingam é muito homem me xingando mesmo. Bem mais. Tipo, 90%. Todos. Mas é uns xingamentos pesados. Horrível. Muito chato. Dói. É chato, chato, chato. É... A gente não... Não. A gente não passa exatamente por isso. Porque nosso assunto, como você bem que posicionar, é muito mais leve. Mas a gente usa nosso assunto leve para, assim, se posicionar em relação a alguma coisa. Então, a gente tem um caso que a gente foi... A gente fez um review de uma coisa que eu tava doido pra mim posicionar. Porque foi numa época que teve um ataque lá em São Paulo a um grupo de imigrantes sírios. E no Rio também, né? No Rio também. No Rio... Foi mais recente, né? É. Foi no Rio até um pouco mais recente. Ah. E aí eu falei pro Robson. Robson, não interessa nem se a comida não for lá essas coisas. A gente tem que ir num jantar dos refugiados sírios. Eu sei onde é que ele rola. A gente vai fazer um vídeo lá. A gente foi e fez o vídeo. E esse vídeo, sim, teve muito entendimento. As pessoas... E eu... E teve uma coisa que eu falei no vídeo, que era uma coisa de, olha... Assim, imigrantes no Brasil somos todos. Minha família tá no Brasil há nem quatro gerações. Isso incluindo todos os lados, tá? Tanto o lado japonês, quanto o lado não japonês. Assim, há quatro gerações não tinha ninguém aqui no Brasil. Então, eu sou imigrante. Se eu tivesse, se fosse na Europa, eu seria considerado imigrante até hoje. E aqui no Brasil eu não sou. Eu sou brasileiro, tanto como todos nós estamos aqui. Então, é um país acolhedor. É um país que tem que resgatar um pouco essa questão acolhedora, apesar de sabermos que ainda existe racismo, que ainda existem diversos preconceitos. Mas também tem um quê de as culturas aqui conversam muito bem. E era esse discurso que eu finalizei o vídeo. Falei, olha... Galera que desistiu de tudo e tal, veio aqui pro Brasil, tá encontrando a oportunidade de reconstruir a vida através da comida e, através da comida, tá te contando uma história do que é a Síria, né? E isso é bacana, isso tem que ser incentivado. E por conta desse discurso, a gente teve uns ataques. É, mas assim, foi muito leve e teve um comentário um pouco mais pesado que foi um comentário tipo de ódio mesmo, que a gente... Ok, vamos denunciar você, amiguinho. É, mas isso... Então, a gente achou melhor denunciar e apagar, porque foi muito isolado e foi uma coisa assim, o comentário era alguma coisa do tipo meus avós imigrantes não vieram aqui explodir bombas. É, foi alguma coisa nessa área, assim. A gente falou que não acrescentem nada no... Acabou! Acabou! Acabou? Obrigada, gente! Tchau, gente! Obrigada! Mas a gente tá aí, vamos conversar um pouquinho. É, vamos bater o papo. Vamos nos fazer um milímetro. É, se inscrevam nos canais, procuram aí... Ah, é verdade! Dreads, Vivi ou Vi, Pickle Content, como tava escrito ali nas imagens. Tem cartão aqui depois pra dar. Assiste o canal... Assine o canal! Compartilha o vídeo! Clica no vídeo! Comente! 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 É, faz tudo! Marca um amiguinho no Facebook! Marca um amiguinho! Isso aí! Esqueci meus cartões, eu não trouxe cartão. Obrigado, gente!